Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e aqui estou eu com mais um vídeo e antes de eu começar esse vídeo eu quero pedir para você me seguir nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, principalmente lá no Instagram e no Twitter que são as redes que eu estou mais ativo e eu quero pedir para você deixar aquele like se você não é inscrito se inscrever aqui no canal, aquele padrão e etc. Enfim, para não tomar muito tempo aqui de vocês falando isso aqui, eu vou falar logo sobre o assunto do vídeo que é a pirataria, dando os meus pontos mais ou menos do que eu acho da pirataria e falando dos dados científicos que a gente tem sobre a pirataria e o com ela é prejudicial, só que pelo contrário que muita gente pensa, tá? Não vou fazer esse vídeo aqui para defender a pirataria, vocês vão ver de acordo com o que eu vou falar nas minhas opiniões no vídeo, tá? Recentemente né, esse consolezinho aqui maravilhoso, cara eu estou muito viciado disso aqui, eu estou jogando pra caramba nesse console e consequentemente eu estava pesquisando várias coisas sobre ele e eu vi né, que o desbloqueio dele parece que está mais forte do que nunca eu estava meio cético em relação a isso, mas parece que o desbloqueio dele está funcionando de uma forma bem prática e funciona que é uma beleza e então eu decidi fazer um vídeo falando sobre a pirataria e que é um assunto que eu estava até discutindo com os amigos meus que estavam animados de comprar o Switch e estavam pensando em piratear o console né, então eu vou falar aqui sobre os pontos positivos que a pirataria tem muita coisa que o pessoal acha que a pirataria impacta na indústria de forma negativa e muitas vezes acontece o contrário, cara nesse vídeo aqui eu não vou basicamente defender só a pirataria, tá cara? porque eu particularmente, eu evito piratear o máximo de coisas que eu posso, eu não acho uma coisa legal piratear eu acho que é meio que uma falta de empatia, você tem os desenvolvedores por exemplo de software lá que são os caras que trabalham muito, principalmente em jogos indies, os caras que trabalham por anos ali na ideia deles de jogo pra chegar lá, o jogo ser pirateado, tem os caras que passam até fome etc, é uma parada muito louca o universo dos indies eu acho que pirataria não é uma coisa muito ética, eu não acho que chegue a ser um roubo porque pirataria você não pega nada assim, é tipo uma cópia infinita de uma coisa, sabe? copiar não é roubar, o roubo tira sem somar, a cópia traz um algo a mais, o que era um serão dois copiar não é roubar, se eu copio você ainda tem, cada qual fica bom, ninguém ficará sem nenhum mas enfim, a pirataria de certa forma ela ajuda a vender mais consoles, isso aí é fato né o console é pirata, o console acaba vendendo mais, como foi o caso do Xbox 360 que vendeu bastante uma das coisas que a gente pode dizer que é o lado bom da pirataria é que as empresas estão cada vez fornecendo serviços mais cômodos pra gente que é consumidor ajudando assim a gente a ter preguiça de piratear um claro exemplo disso aqui é o Netflix muita gente hoje você fala pra pessoa ver um filme que você achou legal e se o filme não tem na Netflix a pessoa fala, ah depois eu vejo a pessoa fica simplesmente com preguiça de baixar o filme pelo fato de que não tem no Netflix então o mercado é tão legal, tão incrível que faz você ter preguiça de fazer a pirataria né o outro exemplo que a gente pode dar claro aqui é o Xbox Game Pass por exemplo que você paga uma assinatura relativamente barata e você tem uma caralhada de jogos pra jogar e é muito bom, então é um console que por exemplo se fosse pirateado hoje provavelmente não seria tão desbloqueado igual é o Switch porque o Switch não tem esse tipo de serviço, pelo menos não ainda né um dos lados bons aqui da pirataria assim falando do meu ponto de vista é esse lado aí que que acontece o lado ruim é o caso da empatia dos desenvolvedores né que se sentem mal de ter o seu software ali hackeado coisa que ele colocou anos e anos de dedicação muita gente tenta colocar argumentos em cima da pirataria pra poder tentar justificar o que ela tá fazendo né isso aí acontece, é bem normal e é muito difícil a gente criticar as pessoas que fazem pirataria porque no dia a dia a gente sempre tá fazendo algum tipo dessas coisas né você às vezes usa um software que é pirata no seu computador você às vezes simplesmente baixa o filme torrent às vezes quando você baixa o jogo é pirata, isso acontece com todo mundo então é meio complicado você criticar a pirataria se no dia a dia é uma coisa que não tem como fugir claro, eu por exemplo tento o máximo tentar não piratear alguma coisa cara por exemplo isso aqui, esse console aqui, eu não vou desbloquear ele eu não pretendo desbloquear ele por mais que seja tentador principalmente pelos emuladores, não pelo fato de piratear jogos mas eu a princípio não vou desbloquear o meu Switch eu tento cada vez menos né, seguir a linha da pirataria outro argumento aí que as pessoas falam é que ah, todo mundo tem Windows pirata cara, se você for no Mercado Livre, é 30 reais uma licença do Windows hoje você compra, então não tem muita justificativa pra usar um Windows pirata né mas acontece, eu uso alguns softwares que são piratas aqui no computador que eu não tenho simplesmente condição de pagar o exemplo deles é o Photoshop que eu uso há anos, tipo desde 13 anos de idade só que o Photoshop não tem uma licença vitalícia você paga anual o bagulho, tipo é uma coisa de 800 reais anual então não tem, pra mim não tem condição de eu comprar um Photoshop e é uma coisa que realmente não tem como a gente criticar a pessoa que faz pirataria por esse fato né, que a gente faz pirataria também então fica meio que hipócrita, eu entendo a pessoa que fala isso mas também eu sou contra a pessoa que se vangloria da pirataria que fala, ah tem que piratear mesmo, se tá tudo caro, não sei o que ou usa o argumento da Nintendo, ah Nintendo caga pro Brasil cara, a culpa não é necessariamente da Nintendo dela não estar aqui no Brasil pensa o seguinte, o Brasil tem imposto muito alto a culpa é do governo cara, você tem que criticar o governo você tem que saber em quem você vai votar, se você vota saber pressionar, cara, dar um jeito de pressionar o governo não fazer pressionar, sei lá mano a culpa é mais 99% do governo do que da Nintendo e é aquele caso né, vamos taxar as grandes fortunas vamos taxar os mais ricos né vamos taxar a Netflix que já ganha muito dinheiro que não vai acontecer nada né então, isso aí acontece, a Nintendo saiu do Brasil a gente paga jogos super caros então, você já viu que esse negócio de taxar grandes fortunas taxar empresas, consumidor aqui que se ferra muito mas agora vamos ao principal argumento aqui a favor da pirataria que por incrível que pareça, a pirataria aumenta as vendas em vez dela prejudicar as vendas dos videogames primeiro eu vou falar no ambiente aqui que eu vivi tá eu tive na geração passada o Xbox 360 e eu tive o Xbox 360 pirata e eu tinha um grupo de amigos né que também tinham o Xbox 360 e novas pessoas acabaram comprando o Xbox 360 pelo fato dos seus amigos também ter né só que nem todas essas pessoas preferiram comprar ele pirateado e compraram o original o que aconteceu? a galera que tinha o Xbox pirata ali comprou bastante o Xbox porque era pirata né então ele ficou mais popular aqui no Brasil principalmente e acabou divulgando a marca e teve gente que antes não compraria o Xbox por não conhecer direito a marca por ela não ser tão popular acabou comprando o original ou seja, a pirataria de certa forma vendeu o Xbox pra uma pessoa se não tivesse a pirataria provavelmente ele não seria tão popular e não alcançaria novas pessoas e muito provavelmente essa galera que ajudou a espécie de divulgação do Xbox mesmo usando pirata falando pra amigos e tal não teria o Xbox pra falar pro amigo pro amigo comprar ou seja, ele não venderia de qualquer forma às vezes ficou meio confuso mas eu acho que deu pra entender né o que acontece então é que é o seguinte quando você tem um software pirata ou um videogame pirata você acaba falando bem dele pra outras pessoas outras pessoas acabam comprando e não sempre necessariamente as pessoas vão comprar pirata elas compram o original acaba atingindo o público que prefere comprar o original e não sou eu que tô falando apesar disso aqui ser uma coisa que aconteceu assim no meu círculo de amigos isso é coisa de um artigo que foi escrito é um artigo um pouco antigo na verdade são dois artigos que comprovam isso dois artigos que comprovam que a pirataria além de não prejudicar ela aumenta ela é responsável por um grande número de vendas também nos softwares a primeira pesquisa aqui tem o título de Software Piracy Estimation of Lost Sales and Impact on Software Diffusion e esse artigo aqui basicamente fala que 80% das vendas de acordo aqui com todos se vocês quiserem ler vou deixar os artigos aqui na descrição tá em inglês tá e praticamente 80% das vendas de acordo aqui com todos os cálculos que ele faz tudo com embasamento bem científico mesmo é um artigo científico tá 80% ali das vendas do aumento das vendas foram impactados pelo fato da pirataria das pessoas terem feito esse negócio essa divulgação boca a boca do produto que eles usaram gratuito acabaram divulgando e atingiram pessoas que provavelmente nunca conheceriam do produto algumas delas compram o produto original isso aí aumenta a venda então é uma espécie de divulgação e é bem engraçado esse efeito que ocorre isso inclusive é uma pesquisa meio antiga se eu não me engano essa pesquisa aqui é dos anos 80 isso porque não tinha internet hoje você acaba comprando pirata mas ainda você acaba às vezes mudando de ideia comprando o original por causa do multiplayer eu conheci muita gente que fez isso com o Xbox por exemplo comprou pirata e depois voltou para o original para poder jogar os jogos online se arrependendo da pirataria então acabou que a pirataria ajudou neste caso também e bem como se não bastasse a gente já tem aqui um artigo científico que comprova isso que a pirataria de certa forma ela é mais benéfica do que maléfica para a empresa a gente tem o segundo aqui que é uma pesquisa que foi feita pela comissão europeia que foi estimante de placement rates of copyrighted content eles fizeram isso aqui com base na Europa lá pela comissão europeia e olha o fato engraçado eles pelo que eu li esse artigo aqui ele é bem grande ele tem mais de 300 páginas então eu não li tudo eu li alguns tópicos aqui interessantes para poder falar para vocês mas pelo que eu vi a história desse artigo aqui é que eles iriam fazer isso aí para poder mostrar que a pirataria é ruim só que eles não conseguiram os argumentos foram todos as pesquisas o resultado das pesquisas se deram totalmente ao contrário do que eles imaginavam então acabou que inclusive a comissão europeia tentou acho que foi a comissão europeia ou o governo europeu alguma coisa assim tentou esconder esse artigo esse artigo ficou um bom tempo meio que no limbo sabe e depois que ele veio à tona para o pessoal e ele fala não só de jogos aqui ele fala de cinema e música inclusive que apenas no cinema a pirataria dá uma queda mais ou menos de 4% nos lucros que é uma queda bem baixa e é mais em filme de grandes lançamentos que muita gente às vezes não vai no cinema nos grandes lançamentos e pirateia mas hoje isso está mudando bastante que no Brasil muita gente vai no cinema e é o que eu falo o cinema e as músicas ela tem uma segunda fonte de renda que é o show e o próprio cinema o filme tem os cinemas os videogames já não tem isso é um pouco mais complicado fazer jogos no quesito pirataria mas ainda assim aqui fala que nos próprios games sim realmente tem aumento de venda devido ao fato de que muita gente testa o jogo pirata ela acaba comprando depois e no caso as pessoas que compram o jogo pirata e não compram o jogo original depois é que se aquele jogo não tivesse disponível pirata a pessoa provavelmente não compraria nunca então acaba que esse sistema de pirataria é como se fosse uma amostra grátis só que não chega a ser limitado igual uma demo você pode ter a experiência completa e assim você querer ajudar o desenvolvedor ou não e isso acaba sim de acordo com todos os dados aqui impactando de forma positiva mais do que a forma negativa esse exercício pode ser feito com muita gente por exemplo do PC o PC tem um bloqueio chamado Denuvo que você não consegue piratear pelo menos há um pouco tempo atrás eu não sei agora como é que tá mas você não conseguia cara quebrar demorava coisa de 6 meses a sair um jogo e muita gente por mais que esteja ansiosa do jogo pouquíssimas compraram o jogo muita gente deixou o jogo pra lá ou esperou sair a pirataria do jogo então esse negócio de você coibir a pirataria não vai nem sempre vai fazer as pessoas comprarem mais que é totalmente os artigos aqui falam isso as pessoas acabam testando o pirata acabam gostando ou recomendando para amigos e acabam atingindo um público maior impactando muito nas vendas de forma mais positiva eu espero ter sido claro em relação a esse artigo aqui e sobre o ponto de vista da pirataria também não ser tudo isso que o pessoal fala claro eu prefiro não piratear eu não gostaria que chegassem e fizessem um pirateio brabo com um software meu eu particularmente não gostaria disso embora que possivelmente isso poderia impactar nas minhas vendas então é meio complicado é meio complicado pensar desse ponto de vista mas qual seria os impactos nisso aqui no Switch qual seria os maiores impactos hoje no Switch eu acho que se muita gente começar a desbloquear ele e for realmente essa maravilha toda que parece ser o desbloqueio do Switch ele vai se tornar bem popular aqui no Brasil ele já é um console que está vendendo bastante então aqui no Brasil que é muito caro um dos maiores motivos que impensiram de ter um Switch é o fato dos jogos serem quase 300 reais eu acho que vai aumentar muito as vendas do Switch em compensação eu acho que os jogos single player talvez não sejam tão comprados porque o Switch o desbloqueio do Switch você pode voltar para o original quando você quiser pelo que eu saiba ou seja muita gente vai comprar o Switch e as pessoas só vão deixar para comprar aqueles jogos necessariamente online então os jogos online vão acabar vendendo muito mais que os jogos offline acredito eu que vai ser assim mas ainda vai ter gente que por mais que jogue pirata no Switch vai ter um jogo offline que ela vai simplesmente se apaixonar e vai falar não eu vou comprar nem que seja para ter a fita entendeu e acaba comprando isso aí acontece é o efeito do artigo é o efeito é o que o artigo justamente fala e bem esse daí é o vídeo que eu queria falar para vocês é os principais argumentos da pirataria para vocês ficarem mais informados que realmente a pirataria por mais que eu não concorde eu não faça ela não é essa coisa horrível um fantasma da indústria o bicho papão ela não vai destruir a indústria dos games nunca destruir a indústria das músicas e dos filmes eles continuam muito forte ganhando muita grana então não vai destruir os videogames e vocês viram que realmente não prejudica em nada então é isso aí o vídeo está aberto a opiniões aí deixa sua opinião no comentário se você não concorda comigo se você quer deixar algum ponto ou outra coisa que eu não falei aqui sinta-se livre para deixar aqui nos comentários se você não é inscrito se inscreve aqui no canal minhas redes sociais estão aqui embaixo é tchau fui